Vamos ver aqui o Evangelho de João, João acorda no Cristo, escreveu o Evangelho, colocando oração, oração de Jesus, por aqueles que andaram com Jesus, no seu ministério terreno para o pastor, está vendo que Jesus é todo o círculo, todos e a porta, nós está a chamar e ele falou, colocou todas as palavras para que nós viessemos a ler e entender o plano de Deus para com a sua vida e para com a minha vida também, Jesus disse aqui, olha, né, só Deus, tenho funcionado a obra que eu viesse a fazer, e agora o Senhor bonifica-me junto, junto, a ti mesmo, para fazer a glória que tinha antes do mundo, antes do mundo existir, então Jesus disse, pedindo ao Pai, Jesus, pedindo a Deus, presta a senhora a Deus, que Deus é esse, o Deus que criou o sol, o Deus que criou a nuca, o Deus que criou as estrelas, o Deus que criou as árvores da parte da terra, o Deus que criou os animais terrenos, os animais de marinhos, o Deus que criou o mar, o Deus que criou todas as coisas, diz aqui na palavra, né, lá no versículo 5, Jesus disse lá, e agora ele fica na tua parte, Deus, todo poderoso, né, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse, então Jesus, antes do mundo existir, ele já tinha uma glória, já tinha o poder dado pelo Pai, sabe entender? Ele quando veio ao mundo, Jesus, ele veio em carne, Jesus, ele é Espírito, amigo, amém? Ele veio ao mundo em carne, se fez homem, como eu, como você, com todos nós, se fez um ser humano, entendeu? Antes que ele viesse aqui, ele já tinha essa glória, ele já era um filho primogênico, o que é o primogênico? É o primeiro de toda a criatura, quando Deus criou todas as coisas do mundo, o Deus que criou, criou tudo, a primeira coisa que Deus criou, sabe o que foi? Foi Jesus, Jesus, ele é o princípio, né, ele é o princípio, todas as coisas subsistem por ele, existem por Jesus, porque tudo foi criado, foi criado por ele, para ele, então antes que ele viesse ao mundo, né, ele já tinha a glória que o Pai deu a ele no céu, o poder que ele teve no céu, e que teve aqui na terra, e que tem ainda na terra, o poder que ele teve. O que é que Jesus fez quando veio ao mundo? Jesus curou o inferno, né, Jesus expeliu demônios, amém? Jesus expeliu demônios, né, Jesus parou o vento, parou a tempestade, amém? Ressuscitou mortos, no período que veio ao mundo, teve um homem que chamava-se Lázaro, e ele morreu, e depois de quatro dias, Jesus ressuscitou aqui no mundo, está na verdade? Então, Jesus tinha, tinha e tem todo o poder, para fazer todas as coisas, e ele disse, aleluia, né, rogando, não somente para aqueles discípulos dele, pelos todos que estavam com ele, mas como diz aqui, ó, e eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me descem são teus, todas as coisas são minhas, mas as tuas coisas, aleluia, são purificadas, são isso, são purificadas, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu venho para ti, Pai Santo, guarda, Jesus falando, falando eu, em teu nome, todos aqueles, né, que me descem. Então, Jesus, pedindo a Deus, para guardar, todos aqueles, né, que são deles, que ainda não conhecem ele, como salvador, e diz aqui, ó, deles a tua palavra, então Jesus nos deu a palavra, está aqui, ó, né, e o mundo, o mundo todo, ou de novo, porque não são do mundo, assim, no caminho, o quê? Não sou do mundo, não rogo somente por estes, mas pesando, né, mas também por estes, porque lá, com a palavra, a um se converter, a palavra de Deus diz, como crerão, se não há quem pede, como é que você não crer em Jesus Cristo, se não tiver ninguém, vai pegar em vocês, não é verdade? Você não teria como crer em Jesus, se não tivesse ninguém, aleluia, não há problema, não há problema, não, né, crer, quer dizer o quê? Alguém vai pegar, amém? Então Jesus, ele fala aqui, ó, eu não rogo somente por eles, por aqueles que estavam com eles, mas por aqueles também, que pela palavra, vão te conhecer o quê? Aí, é Jesus. Agora, testa a ver com vocês, então Jesus não rogou somente por aqueles, vou estar rogando por vocês, amém? Para que venham conhecendo, como é que eu faço, pastor, para conhecer Jesus? Como é que eu faço, para ter a vida eterna? Como é que eu faço, para conhecer Deus? Porque Jesus falou o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, se não por ele, como Jesus. Você está aí morando no céu, você está a conhecer Deus, para ter a vida eterna, você tem que aceitar Jesus, como fala, um dia, todos vocês vão morrer, eu também vou morrer um dia, está entendendo? E o dia que eu morrer, se eu aceitei a Jesus, eu vou ter uma outra vida lá no céu. Quem não aceitar Jesus como salvador, não terá sabido que é lá no céu, está entendendo? Porque ele é o caminho, ele é a realidade e ele é a vida. Agora eu faço um convite para você aqui nessa tarde. Você quer morrer no céu? Você quer ver a vida eterna? Traz atenção. Traz atenção. Traz atenção. Você quer morrer no céu? A coisa é séria, eu nunca estou brincando de maneira, eu estou falando sério. Eu vim do Rio de Janeiro aqui, só brincar. Lembra? Eu rodei quase 3 mil quilômetros para trazer a palavra para vocês aqui, para doar essa matéria para vocês. Você quer morrer no céu? Se você quer a vida eterna, se você quer morrer no céu, se você quer conhecer a Deus, só tem um jeito de se conhecer a Deus. É através do Cristo. Amém? Só através dele, você vai conhecer a Deus. Só através dele, você vai ter a vida eterna. Eu sei que vocês cortam por dificuldades aqui na aldeia. Vocês estão isolados na metade da aldeia. Muitas vezes, vocês queriam melhores condições de vida. Mas eu também, eu como homem branco, lá na minha cidade do Rio de Janeiro, eu também faço por dificuldades também. Amém? Não é que eu morro na cidade grande, e vocês morrem na cidade pequena, que eu sou mais falso do que vocês. Amém? A minha vida é igual a de vocês. Eu respiro o mesmo ar que vocês respiram, eu bebo a mesma água que vocês bebem, sabem disso? É verdade. Eu tenho a mesma consumida de vocês. Mas lá no céu, não vai ter desigualdade social, não vai ter desigualdade em nada. Pode. Lá na mão, você é o único povo, o único povo de Deus. Não vai ter fome, não vai ter guerra, não vai ter miséria, não vai ter doença, não vai ter nada de ruim, porque lá, a miséria não vai entrar. No céu, a vida vai se perdendo. Se você quer morar no céu, se você quer conhecer a Deus, só por um caminho, é a vida de Jesus Cristo. Amém? E eu faço por isso, eu vou ser essa tarde. Quem quer aceitar Jesus Cristo para morar no céu? Aí você me pergunta, pastor, como é que eu faço para aceitar Jesus Cristo? é só levantar a mão assim e falar, Jesus, eu te aceito, Senhor Santo Amor. Eu quero morar no céu no dia que eu morrer. Está dando pra mim? No dia que você morrer, se você quiser morar no céu, é através de Jesus. Amém? Levantando a mão e aceitando a reação da nossa. Vem cá. Vem cá. Quem mais tem o pincel? Vem cá. Quem mais tem o pincel? Vem cá. Aplausos 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 E a eventção que o que nos o dedos Esta filha Aplausos Obrigado.